Música Fenômeno nacional, de uma hora pra outra você se tornou aí uma das celebridades mais chamadas para eventos, enfim, programas de televisão. Como foi essa mudança? Radicalmente assim, você chegar ao estrelado? Então, tudo começou muito do nada, assim, eu não esperava que eu chegasse esse ponto, mas eu fiz o limão, uma limonada, eu tô muito feliz com o apoio, com o carinho das pessoas e tá hoje aqui em Cachoeira de Itapemirim, minha terra onde eu nasci, onde eu cresci, tenho orgulho de ser capixaba, tenho orgulho de ser cachoeirei, só tenho que agradecer. Agora vem cá, você participa de um programa de humor, um dos mais polêmicos e também de maior audiência da TV brasileira, como é a convivência com os humoristas, as brincadeiras, você tava levando isso numa boa, tá tranquilo lá dentro, como é que fica aí? Nossa, o Pânico na Band é uma família, adoro estar presente com ele todos os domingos, estar junto com eles, só tenho que agradecer a família Pânico que abriu esse espaço pra mim, me deu vaga e tá aí lutando pra ser a nova Panicast do programa Pânico, então eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo na minha vida, só tenho que agradecer. Agora, tem um reality show, tem uma história da sua vida, dá pra você antecipar alguma coisa pra gente? É verdade, gente, depois da Copa, tá vindo aí o meu reality show, uma câmera 24 horas comigo no meu dia a dia, salão, academia, baladas, namorados, que eles procuram namorados, mas não acham, porque eu tô solteiríssima. Continua solteira ainda? Tô solteira, tô solteira, desde que eu não mais ao trabalho, a minha família também. Tá jóia, bom, e qual a dica que você dá pra manter aí a saúde, se manter em forma, qual a dica do dia a dia da Thalita? Então, a primeira dica, gente, é manter uma dieta regrada, porque a dieta é principal. E depois do treino, eu faço muito tratamentos estéticos também, não abro mão dos meus tratamentos estéticos, eu acho que é essencial, mas em primeiro lugar, sempre manter uma dieta regrada. Ok, beijo pra você. Beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.